Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em ação interministerial com apoio da Defesa, o governo federal repatriou mais 48 pessoas da faixa de Gaza no Oriente Médio, além de enviar 11 toneladas de ajuda humanitária. A ação ocorreu com o apoio de duas aeronaves da Força Aérea Brasileira. Até o momento, já foram transportadas 1.525 pessoas e 53 animais domésticos. Em cerimônia no Rio de Janeiro, com a presença do ministro José Múcio, a Defesa homenageou os atletas militares que participaram dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Na ocasião, 65 medalhistas foram agraciados com a medalha Mérito Desportivo Militar. Dos 635 integrantes da delegação brasileira, 27% eram atletas militares das Forças Armadas. O índice foi suficiente para alcançar quase 50% dos pódios conquistados pelo Brasil. Entre os medalhistas, 34 já alcançaram índice olímpico para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris no próximo ano. Em ação nas comunidades ribeirinhas do Pará, as Forças Armadas realizaram atendimentos de saúde e distribuíram 12 mil medicamentos. A bordo de um navio, a equipe de médicos, dentistas, enfermeiros e assistentes sociais da Marinha prestou atendimentos médico-ondontológicos, além de procedimentos laboratoriais e de enfermagem. O ministro da Defesa, José Múcio, esteve no Rio de Janeiro para prestigiar a formatura dos novos guardas marinha da Escola Naval. Durante a cerimônia, 192 aspirantes reafirmaram seu compromisso com a defesa da pátria e receberam suas espadas, símbolo do oficial. Entre os formandos, sete são estrangeiros de nações amigas. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto